E agora é hora de conferir uma reportagem sobre a Fazenda Iguaçu, ou a Star Milk, como muitos conhecem. Um exemplo de gestão focada em produtividade e bem-estar animal. A reportagem é de Tiago William, André Ribeiro e Luiz Marcondes. O Agrofag pegou a estrada e percorreu 40 quilômetros até chegar na Fazenda Iguaçu, em céu azul no oeste do Paraná. A propriedade possui mais de 1.300 animais confinados da espécie popularmente conhecida por vaca holandesa. De todo o rebanho, 600 se encontram em lactação. Por aqui, diariamente são produzidos 21 mil litros de leite. Esse número expressivo só foi possível graças ao investimento em tecnologia e técnicas da pecuária para aumentar a produtividade. A Fazenda Iguaçu atua na produção de leite há 30 anos e se tornou uma referência na área, atraindo visitantes até de outros países. Tudo isso para conhecer os trabalhos que se iniciam antes do amanhecer e se estendem até depois do pôr do sol. Nossa visita inicia onde tudo começa, a maternidade. Em média, nascem 30 bezerros por mês, todos frutos de inseminação artificial. Os machos são repassados para outra empresa e as fêmeas são acompanhadas pela equipe da fazenda. São dois funcionários que trabalham exclusivamente no setor. A alimentação é a base de ração, água e leite. O desmame é realizado conforme o desenvolvimento do animal. A cada etapa da vida, um novo espaço. O que não muda em todas as fases do crescimento é o tratamento focado no bem-estar. Nós temos uma produção de leite que está embasada em sistema de criação fechada, de freestall ou de vacas confinadas. E em todas as fases, o que a gente realmente procura fazer é atender o bem-estar animal, independente da instalação onde elas estejam. Nós acreditamos que as vacas precisam de conforto térmico. E na nossa região, sendo uma região muito quente, oeste do Paraná, a gente consegue dar esse bem-estar, esse conforto térmico para as nossas vacas por meio de instalações de confinamento. E que são as mais modernas que nós conseguimos ter. Pode ser que tenha até coisa mais moderna no mundo, mas é aquilo que nós conseguimos ter, é o que mais moderno. E a gente sempre vem olhando a vaca, o animal, não só como uma máquina, mas como um ser vivo, igualzinho a nós, que tem sentimento, que tem dores, que tem companheiras ou não. E a gente trata delas como nós gostamos de tratar as pessoas. E esse sistema de produção nosso faz com que elas tenham um bem-estar muito bom, fazendo com que elas produzam muito. Então não é segredo, é olhar para o animal e olhar para ele e ver que ele tem necessidades, iguaizinhos existem em uma pessoa. E procurar atender essas necessidades desses animais. Os animais em confinamento desfrutam de um ambiente climatizado. A temperatura fica em torno de 20 graus. A iluminação também é controlada e não para por aí. A limpeza é constante e totalmente automatizada. O raspador de dejetos funciona 24 horas por dia. As vacas leiteiras têm à disposição colchões com espuma e lençol, que são protegidos por uma camada de borracha e serragem. Seu Mário é um dos proprietários. Aos 78 anos, ele entende de tudo sobre a pecuária de leite. Quando o assunto é a alimentação das vacas, a resposta está na ponta da língua. A base de silagem, caroço de algodão, feno e também ração. A ração que nós compramos e compramos também o caroço de algodão. Daí a silagem é feita na propriedade e o feno também. Hoje nós damos para as vacas uma média de 26 quilos de silagem, 14 quilos de ração, 1 quilo de caroço de algodão e 800 gramas de feno. Esse é feito uma compostagem dele com uma máquina própria para tratar as vacas, onde essa máquina entra e trata as vacas dentro do barracão. O processo de ordenha é outro exemplo de investimento em tecnologia. Cada animal contém um equipamento eletrônico que fica alojado em uma das patas e guarda todas as informações da vaca, desde a quantidade de leite produzida até o histórico de saúde. No espaço reservado para a espera, os animais recebem jatos de água para refrescar e assim controlar a temperatura do corpo. A ordem é realizada três vezes ao dia, às 5 da manhã, 1 da tarde e 9 da noite. A média é de 40 litros de leite por dia de cada vaca. Todos esses cuidados influenciam na produção, porém os custos são elevados. A tecnologia é cara, principalmente aqui que você viu. Nós temos os barracões que tem a ventilação forçada. Temos raspadores para dar conforto para a vaca. Temos camas de borracha com serragem em todo o sistema. As nuvilhas e as vacas pré-parto ficam num composto de bar que a gente chama, de altíssima qualidade, super limpo, tem que escarificar. Para isso que ocorrer, essa tecnologia requer um pouco de custo, de investimento, mas ela compensa. Para reduzir os custos, a Fazenda Iguaçu aposta na sustentabilidade. Diariamente são produzidas 150 toneladas de dejetos de bovinos leiteiros. Todo esse volume é direcionado ao biodigestor, que gera energia e supre boa parte do consumo de eletricidade. Nós temos estação de tratamento de dejetos, temos lagoas, temos aqui biodigestor, temos energia gerada a gás compensando. Estamos pensando agora em fazer a energia eólica, a energia eletrovoltaica. Então, a gente está tentando fazer o melhor. Em julho de 2018, os proprietários da Fazenda Iguaçu inauguraram o laticínio Star Milk e passaram a comercializar derivados de leite, como a manteiga e queijos, com marca própria em supermercados da região. Agora vamos conhecer o último processo aqui da Fazenda, que é o laticínio. Eu estou aqui com a Ângela, que é gerente de controle de qualidade, e vai nos acompanhar nessa visita. Ângela, antes de tudo, o que a gente precisa? Vestimentas para acessar esse espaço do laticínio. Então, para que possa entrar na área de produção, é necessário paramentar com avental, toca, máscara, bota de PVC, para que aí possa estar entrando dentro da área de produção. Antes de tudo, o leite é pasteurizado e depois encaminhados para tanques, com capacidade para receber até 10 mil litros, onde passa por um processo de cozimento. Algo que leva em torno de 25 minutos, mas pode variar de acordo com o tipo de queijo que está sendo produzido. O laticínio tem liberação para fabricar 12 tipos de queijos. Ângela, como é que funciona o processo de produção aqui? Então, depois que é cozida a massa aqui nas queijomates, a massa desce para a drenoprensa, que é onde vai ocorrer a dissoragem. Vai tirar todo o soro dessa massa e essa drenoprensa vai prensar e vai fazer os blocos para continuar a produção adiante, né? E aqui nesse espaço vocês produzem vários tipos de queijo, né? Mas cada máquina, ela é para um determinado produto, né? Sim. Essa daqui, esse conjunto de queijomates e essa drenoprensa é onde passa a maioria dos queijos que a gente faz. Mas nós temos a sala de produção da ricota, que é um processo específico. Lá no fundo tem a produção do asiago, que é um queijo também que tem específico a sua produção. E o queijo minas frescal também, que é produzido em uma outra sala. Mas os outros, a mussarela, os dambos, os prensados, passam todo por esse processo aqui. Aqui o que nós temos, então? Aqui, então, vai fazer a parte da prensagem para tirar a quantidade de umidade e atingir o que a gente precisa só no queijo. Então vai ficar aqui em torno de 40 minutos a uma hora fazendo esse processo de prensagem. Agora nós estamos na câmara de salga e a Ângela vai explicar o que acontece aqui dentro. Depois de prensado, o queijo vem pela esteira, aqui. Os colaboradores colocam dentro da salmoura. Cada queijo tem a sua particularidade, então cada um deles depende de uma quantidade de horas, né? Para conferir a quantidade de sal necessária do produto. Esse queijo no tanque é o queijo dambu, que já entrou hoje pela manhã. Ele fica de 5 a 6 horas no tanque de salmoura. E qual que é a temperatura aqui dentro? Essa sala fica em torno de 8 a 10 graus de temperatura. A todo momento, os queijos passam por análises que vão atestar a qualidade padronizada pela marca. Se aprovado, o produto segue para a embalagem e, na sequência, para o setor de distribuição. Por enquanto, os produtos da Starmilk são distribuídos apenas nos supermercados da região. Mas o objetivo é ampliar o negócio e estar presente em todo o país. É muito bom ver um trabalho tão bem feito como é na Fazenda Iguaçu. E eu recebo aqui no estúdio um dos idealizadores da Starmilk da Fazenda Iguaçu, o senhor Ibrahim Fayad. Tudo bem, seu Ibrahim? Muito bem, obrigado. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Tudo certo, graças a Deus. Muito bom. Seu Ibrahim, muito obrigada por vir até aqui no estúdio e ter esse bate-papo com a gente, trocar experiência, né? Não só de vida, mas contar um pouco da história da Fazenda Iguaçu, da Starmilk, que é uma potência. Hoje, consideramos aí mais de mil cabeças de vacas leiteiras, né? Nossa. Temos massageadores das vacas para o bem-estar animal. Me conta um pouquinho do que nós temos ali de tanta tecnologia. Eu acho que nesse mundo nada se cria e tudo se copia, né? Nós, o pessoal nosso, correu aí, alguns países que estão em um estágio muito avançado de produção. Canadá, Estados Unidos, Alemanha. E sempre alguma coisa se traz de lá como experiência. E nós, com o objetivo de fazer da nossa propriedade um polo de difusão tecnológica, que não é uma coisa que foi feita para nós, foi feita para o pequeno produtor, para o médio produtor, para quem tem interesse em evoluir um pouco mais e sair daquele marasmozinho que existiu, e existe algum recanto até hoje, de sentar no banquinho para tirar leite. Então, infelizmente, essa época passou. Hoje, vivemos a era da inovação, da tecnologia, e quem não estiver afinado com essa realidade, dificilmente vai sobreviver no negócio. Mas quem gosta do leite, quem está na atividade, vai se aperfeiçoando aos poucos, e, sem dúvida nenhuma, vai ser um profissional que realmente produza com produtividade. Hoje, ele produz, mas sem produtividade. Isso é muito ruim. O que faz render mais de 21 mil litros de leite na Star Milk? É o bem-estar animal? Sem dúvida nenhuma. Isso aí é um fator preponderante. É o bem-estar onde tem uma cama muito confortável. Vocês estiveram lá, tirando umas, filmando lá, mais ou menos, a acomodação das vacas. Aquele galpão onde tem ar-condicionado, com o tal de vento cruzado. É um ar-condicionado sem motor, sem gerador. É uma coisa muito, muito moderna e interessante. Então, temos o desestressador. As camas são de luxo, né? As camas das vacas. Então, água, excelente água. E tivemos, a graça de Deus, de perfurar um poço e de um pH que não é normal você encontrar, nem na região, em água mineral. Com pH de 10.4. É a coisa assim. Então, as vacas tomam dessa água, água mineral, você imagina. E a alimentação é aquela de primeira mesmo, a silagem de primeira. Nós temos três veterinários lá. Temos um acompanhamento de um programa que trouxemos dos Estados Unidos para... Na parte adianteira das vacas tem um chip onde consta a vida inteirinha dela, até da avó dela, da mãe, da avó, da filha, quanto ela produziu ontem, hoje, no mês, no ano, quando ela pariu, se foi macho, se foi fêmea, quem foi o pai através da insininação. Enfim, ali nesse chip tem histórico todinho. Depois dela é enxertada, que ela está para ganhar nenê, ela vai para um galpão específico, que é um galpão de pré-parto. Ali tem o controle por computação também, do dia, mais ou menos, a hora que ela deve criar. Como todo mundo sabe, o gado holandês cria um animal muito grande. O nelore nasce pulando, o bezerro nelore. Agora, o gado holandês, se você não me ajudar no parto, vai a mãe e vai o filho. É muito grande. Então, não é uma coisa que ainda está por... Um remédio que está por existir ainda. Então, esse é o cuidado. Então, tem o cuidado desde o momento que nasce, até a hora que ela deixa de produzir, porque chega num estágio, né? Que ela come e já não tem aquela produção que corresponde ao custo. Então, a receita é simples. Água boa. Água boa, cama boa. Alimentação boa, cama boa, sem estresse e massageador. Exatamente. E aí, produz cada vez mais leite. É, só para te dar uma ideia, falar em produção, a média nacional, se bem que a média nacional não dá para você ter tanta base, porque lá no Nordeste, aqui no Sul, no Mato Grosso, o pessoal tira leite também, mas também coloca o bezerro para ser um sócio do leite. Sim. Tá entendendo? E aí, então, não dá um número. Mas aqui no Paraná, onde esse percentual é bem mais próximo, então, no Brasil é cinco litros e meio, a média por animal. No Paraná, é doze litros e meio. A nossa produção é trinta e sete litros e meio. Nossa. Então, é produção de Canadá, Estados Unidos. Por quê? Em função de tudo isso que o senhor ouviu falar. Mas eu fico feliz de receber muitas visitas lá de produtor pequeno, mini, médio, e todos ficam empolgados com o que vê e estão levando para as suas propriedades essa tecnologia que nós desenvolvemos ali. Então, é uma coisa interessante. Há uns seis meses atrás, eu recebi a visita do presidente da FAEP, o Águia de Mereguete, ele e mais dois diretores. Digo, aí você não sabe o que eu vim fazer aqui. Digo, não, me visitar, muito amigo meu, né, de longa data. Digo, não. Eu vim porque a propriedade está muito falada. E eu estou mandando muita gente para o exterior para ver o que tem de bom lá fora. E hoje eu acabo de ver aqui exatamente o que eles estão vendo lá fora com um custo muito alto. Então, eu acho que nós devemos, se você permitir, usar mais e colocar, explorar mais a tua propriedade aí para divulgar a tua tecnologia. É referência não só aqui na região oeste? Nós recebemos gente do Canadá, da Europa. Eles ficam... Não tem coisas assim lá fora dos Estados Unidos, né, que tudo lá é muito grande, muito forte. É assim, é uma coisa que não, realmente é diferente. Seu Ibrahim, o curso de Agronomia aqui do Centro Fag tem 17 anos de tradição, de história. E eu fiquei sabendo que o senhor foi também quem ajudou o seu Assis Gurgas a formular o curso. Me conta um pouco dessa história. Não, eu falei para o senhor Assis que nós começamos colocando à disposição, onde não tinha o curso de Agronomia ainda. O Assis usa essa nossa estrutura, que é modesta. Mas veja bem, há duas décadas e meia atrás, nós tínhamos o biogás lá. Hoje você vê na televisão uma propaganda danada, o governador está inaugurando, faz 25 anos que nós estamos explorando o biogás. Aquilo ali é um centro de difusão. E ele aceitou a ideia e realmente montou a tal da nossa faca. E tem muita gente lá trabalhando que se formou aqui. Seu Ibrahim, a gente teria muito mais o que conversar. O senhor tem muita história para contar, não é? Tanto de vida quanto de trabalho. Mas o nosso papo por hoje vai ficando por aqui. Professor, quer questionar, quer fazer mais alguma pergunta? Só agradecer a presença. Foi muito enriquecedora as suas palavras. Eu acredito que o público vai gostar muito. Muito obrigado. É muito, assim, na linha do tempo, muito sensacional. Gostei demais da história. Parabéns, parabéns, senhor. Obrigado. Então, muito obrigada por estar aqui, por conversar conosco e levar até o produtor, ao telespectador que ainda está nos assistindo, tanta informação que nos enriquece. Muito obrigada, senhor Ibrahim. A Fag tem uma ótima audiência nesse programa. Aliás, em outros também. Então, eu acho que alguma coisa vai servir para o nosso pessoal lá na ponta. Felicidades para vocês, professor, sucesso. Continue com a sua missão de doutrinar, de ensinar, de formar, que é nobre demais. Muito obrigado. E a você também, Joana. Muito obrigado. Continue com o seu sorriso aí. Muito obrigada, senhor Ibrahim. O senhor que é muito generoso e muito simpático.